Música A Câmara de Vereadores realiza nesta quinta-feira sessão plenária ordinária. Na oportunidade, um projeto de lei estará votado. Esse projeto denomina Unidade de Saúde Maria Ribas de Nardim, no bairro Passo da Areia. Esse projeto de autoria dos vereadores, Ovidio Maier, Mandelê Araújo, Maria Aparecida Brizola e Ademar Poçobon. Na sequência, os vereadores discutem e votam três moções de congratulações. A primeira, destinada ao Colégio Riachuelo, pela primeira colocação no ranking do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de autoria da vereadora Deile Silva. Já a segunda, destinada à Patrulha Maria da Penha, pelos cinco anos de implementação da patrulha em Santa Maria. De autoria do vereador João Ricardo Vargas. E, por último, moção de congratulação, destinada a Rogério Gomes dos Reis, pelos 30 anos de serviços prestados, ao Sindicato dos Empregados no Comércio de Santa Maria. Essa moção é de autoria do vereador Valdir Oliveira. Você acompanha essa e outras discussões na sessão plenária, que começa a partir das 10 horas da manhã. Sendo transmitida no canal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. Valdir Oliveira. Valdir Oliveira. Valdir Oliveira. Valdir Oliveira. Valdir Oliveira.